Beleza, beleza, rapaziada? Cheguei pra fazer a limpeza dessa piscina, encontrei logo um filhotinho de iguana paralisado ali na borda, né? Tinha outro dentro da piscina também, eu vou mostrar pra vocês rapidinho. Então, nesse período é muito comum, infelizmente, eu encontrar iguanas mortas, né? Elas caem da árvore, caem afogadas na piscina, porque ela fica um transe, né, rapaziada? As iguanas são animais de sangue frio, então elas têm muita dificuldade de esquentar o corpo. Olha essa aí, dormindo, dormindo, pronta pra cair dentro da piscina. Então eu já cheguei ali, já retirei, botei ela do lado de fora, né? Porque tinha outra lá dentro, eu precisava tirar a outra, deixei essa aí, fiquei esperando enquanto eu vou pegar a outra. Aí a outra já tava ali me dando um pouquinho mais de trabalho, né? Mas a água tava super gelada, rapaziada, muito gelada mesmo. E aí eu tiro ela com muito cuidado, né, com a peneira, justamente pra não machucar as patinhas delas, né? Muito delicada, assim. Então eu boto ela do lado de fora e vocês vão perceber que eles são animais arísticos, todo mundo sabe disso. E ela tava super lenta, olha aí, quando eu tirei ela dentro da peneira, olha a facilidade. Ela nem ficava questionando, brigando comigo, nada disso. Olha aí, botei ela no chão, geralmente dou um toquezinho, elas vão embora, olha essa aí, devagarzinho. Eu posso pegar ela de novo e vou mostrar pra vocês que elas estão sem aderência, né, rapaziada? Eu boto ela na árvore aí, ó, ela não segura, ela não fica, se eu soltar ela cai e se machuca. Então a outra eu já tinha deixado ali pra ela se readaptar e colocar essa aí junto e vou mostrar pra vocês a água, né? Muito gelada, rapaziada, essa semana tava 3 graus, hoje já tava 63, né? Já é 17, é gelado pra chuchu. Então tá aí, rapaziada, já tão se readaptando, eu já terminei de ir pra piscina, vou feliz pra casa. Rod Miami.